Hoje podemos entrar nos blocos dos youtubers. Tudo que precisamos fazer é encontrar algum desses blocos, jogar uma enderpeel mágica e pronto, entramos nos blocos. O mais legal é que dentro de cada bloco terá um desafio diferente. Por exemplo, no bloco do Problems, precisamos escapar de uma prisão de bedrock. E no bloco do Geleia, precisamos acertar um alvo a mais de 50 blocos de distância. São vários desafios super difíceis de cada youtuber. Sempre que concluímos algum desafio, ganhamos um item customizado desse youtuber. Então, fica até o final do vídeo para ver todos esses desafios. Deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza, então, galera, nós temos essa enderpeel mágica aqui, não é isso, K.R.? Exatamente, vai ser com ela que vamos conseguir entrar nos blocos dos youtubers. Exatamente, tá escrito aqui, ó, enderpeel mágica. Acha os blocos dos youtubers e lance a enderpeel. Acho que o nosso desafio vai ser encontrar o bloco, né, velho? Exatamente, e eu acho, K.R., que por aqui, por essa vila, já tinha um bloco, mano, de algum youtuber, mas eu não sei onde tá. Bom, a gente vai ter que procurar bastante. Será que tá dentro do poço ou escondido em algum lugar? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um pãozinho pra mim, velho. Você tem razão, cara, você tem razão. E quando você pega o fenda, eu vou pegar a madeira pra fazer a crafting table. Ah, ótimo, mano, é isso aí. Isso que é divisão de tarefas, tá vendo, galera? Trabalha em equipe. Vamos lá, então, fazer nossos pãezinhos aqui, K.R. Eu já tenho bastante pãozinho pra nossa aventura dos blocos dos youtubers, hein, mano? E agora, mano, a gente vai começar a procurar, galera. Eu acho que deve estar dentro de uma caverna, K.R., se eu não me engano. Bom, eu vi uma caverna bem aqui do lado dessa casa e pode ser que esteja ali, mano. Essa caverna aqui é um bom lugar pra estar escondido num bloco de youtuber, né, velho? Sabe por que eu acho que é essa caverna aí? Porque, olha só... Ah, você já desceu. Tá, desculpa. Tá, você já achou. É porque em frente a essa caverna tem uma estrutura muito doida com uma estátua aqui, meio bizarra. Ah, que negócio doido. Mas tá, cara, tem um bloco aqui. Então a gente já achou um bloco. E não é difícil de saber qual youtuber é esse, hein? É, tá bem específico, né? Qual é o youtuber que é amarelo e vermelho? Olha lá. Então vamos lá, K.R., prepara os enderprows. Vai lá, mano. Prontinho. Vamos lá. É um, é dois, é três e bora! Opa, cheguei, K.R. Caraca. Mano, olha o tamanho desse bloco, que maneiro. Ah, que doideira, velho. E como você consegue reparar que ali na frente parece que tem um sistema de redstone apontando, abrindo e fechando. Nossa, galera, que negócio doido. Parece que aquilo ali, pessoal, é um alvo. Será que a gente tem que acertar o alvo, K.R.? Mas como que a gente vai acertar o alvo se a gente não tem nem arco nem flash pra isso? É, com uma enderprow, né, velho? Não, mas esse enderprow aqui é só apertar nos blocos. Se a gente jogar ali, a gente deve sair daqui. Ah, é verdade. Talvez eu acerte o meu amigo no alvo. Não, não tem como. Tô brincando. Primeiro, que beleza, você vai conseguir me jogar lá. Você não é forte pra isso. Não, eu ganhei um arco e dez flechas, olha. Como que você ganhou? Eu tenho aqui, não sei. Tava no meu inventário. Olha, eu ganhei seu inventário. Ah, será que isso faz parte do desafio do Geleia? Ah, deve fazer, mano. Então a gente tem que acertar lá dentro aquele negócio. Deixa eu tentar dar uma flechada aqui, ó. Vai. Caraca, mano, deixou nem eu tentar também. De primeiro, tu viu isso, mano? Que isso, velho? Mano, muito bom, mano. Caraca, velho, e o negócio abre e fecha. Olha isso aqui. Sensacional, volta pra cá. Brincadeira, vamos ver. Tá, é um sistema de redstone que o Geleia fez aqui pra atrapalhar a gente. Mas parece, Geleia, que você também encontrou alguns prós de Minecraft aí, né, cara? Caraca, mano, muito bom que é. Sensacional, velho. E eu acho que a minha foi essa do meio aqui, hein. Eu acho que foi, mano. Era porque eu já ganhei algumas depois ali, mas caramba, muito bom. Tá vendo? Caramba, e aí, Geleia? Opa, ele abriu uma caixinha aqui, velho. E eu tenho uma ferramenta. Ferramenta do Geleia. Caramba, mano. Eu tenho uma ferramenta aqui e a gente vai testar pra ver o que que ela faz. Ah, ela deu muito dano. Calma aí, mano. Ela tem um negócio escrito aqui, ó. Esta ferramenta tem todas as outras ferramentas juntas. Pá, machado, picareta, foice, tudo em um só item. Picareta compacta do Geleia. Bora testar, K.R. Chegamos aqui no lugar aleatório e agora é a hora de testar nossas ferramentas, galera. Bom, como ela é uma pazinha também, vamos ver se ela funciona direitinho. Oh, já tá quebrando bastante, velho. Caraca, que maneiro isso aqui, velho. Olha que maneiro. Dá pra quebrar também pedra e tudo. Eu ganho diamante. Como assim? Você minera e ganha diamante, eu também ganhei, mano. Caraca, que maneiro. Tá, então quer dizer que essa... Eu tenho dois diamantes. Eu tenho dois também. Caraca, sensacional, velho. Aí sim, mano. Isso vai ajudar bastante a gente, galera, pra encontrar os outros blocos de youtubers, mano. Sim, mano. A gente precisa de uma picareta muito boa pra isso. Eu ouvi dizer, K.R. Que o próximo bloco tá com uma ovelha que tem um chapéu de carrinho na cabeça. Ovelha com chapéu de carrinho, mano? Ah, eu achei isso bem esquisito, mas eu acho que é, velho. É uma coisa bem bizarra isso. Eu tô vendo uma ovelha com um carrinho na cabeça. Pera, eu também tô vendo. Cara, é mentira que isso existe. Existe ali, ela tá ali e o bloco parece que tá bem aqui, K.R. Que legalzinho, mano. Olha que bonitinho esse chapéu dela. Pera, tem um porquinho com um chapéuzinho de gatinho aqui, olha. Cadê? Pra mim ele tá sem chapéu, pra mim tá normal. Ah, pra mim tá com chapéu, vai, mano. Que legalzinho, mano. Eu queria esses chapéus. Mas tá aqui, ó, galera. Pera, esse aqui é o bloco do Problems, mano. E agora se a gente jogar Enderpeel Macho que a gente consegue entrar no bloco do Problems. Então vambora? Vamo lá, mano. E tome, é um, é dois, é três e vai. Opa, chegamos, hein, K.R. Pera, que legal. Pera, a gente tá preso? É, eu acho que é bem típico do Problems mesmo esse negócio de prisão, né, velho. Ih, a gente perdeu nossos itens. Uma prisão de bedrock. Opa! Consegui. É verdade, mas eu consegui uma linha aqui, K.R. Bate no ar aí. Vê se você consegue linha. Beleza. É. Ah, ó, achei uma, achei uma. Oh, beleza, mano. Ah, duas, três. Caramba, tô com visão boa. Achei três. Três linhas. É, acho que é só isso. E parece que tem um lugarzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra me enxergar? Ah, 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 ah. É, eu acho que não, K.R. Não dá. Não dá pra subir de agora. Ah, mas eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Talvez se a gente colocar isso aqui... Ah, beleza. Ah, tem uma bedrock aqui, velho. Mas o que a gente vai fazer com a bedrock, velho? Não sei, mano. Eu acho que é pra chegar até ali, olha. Bom, mas eu tenho três linhas aqui pra fazer o quê? Talvez um bloco de lã? Beleza, um bloco de lã a gente já tem. Ah, e uma... Uma bedrock. Bedrock, mano. Ah, talvez a gente tenha que usar, mano. Tipo assim, ó. Talvez a gente tenha que colocar um aqui e um aqui. Que aí dá pra gente subir nesses dois. Ah, genial. Aí se você colocar a lã aqui na frente, dá pra gente subir. Não, mais embaixo. Aí eu não consigo subir. Ah, mais embaixo? Não dá pra subir ali? Não, tem que colocar... Isso, beleza. Aí eu já consigo subir. É porque esse aqui é só meio bloco, entendeu? Ah, tá. É verdade, você tem razão. E acho que se eu não estiver enganado pelos meus cálculos, eu coloco a bedrock aqui e a gente consegue subir. Nossa, se você tivesse colocado a bedrock errado, a gente não ia conseguir subir. É, mano. E aqui... Ih, beleza. Ah, caiu. Olha isso, mano. Boa, mano. Esperto demais, velho. Eu já vi que tem uma fornalha aqui, então eu vou abrir. E nessa fornalha não tem nada, mano. Tá. E vamos fazer o que com essa fornalha? Dá pra gente usar ela daí de baixo? Ah, não. Eu acho que não, pelo menos. Ah, deixa eu ver. Aqui tem água. O que que é pra fazer com essa água aqui? Ah, 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 ah. Dá sim. Dá pra usar daqui de baixo, mano. Não sei. Será que não tem nada por aqui? Bom, tem esse negocinho aqui de graveto, ó. Será que a gente tem que fazer vidro? Não, sobrou nada. Nadinha. Mas quantos gravetos você pegou aí, velho? Tem cinco comigo. Ah... A gente pode pegar essas areias aqui e faz... Ué, mano. Isso não era uma areia? Ué, a gente podia pegar isso aqui e fazer vidro. Ah, mano. Mano, virou. Pera, virou. Ah, não acredito nisso, velho. Pera aí. Que negócio troll, velho. Mano, não é possível, cara. É, mano. Parece que isso aqui realmente não é mais areia, hein, velho. Caraca, que vacilo, mano. Será que tem alguma coisa embaixo disso daqui? Pode ter virado isso aqui ou nada, assim? Caraca, deve ter. E tem azul também, né, velho. Será que dá pra quebrar o azul? Não sei. É, é verdade. Será que dá pra quebrar o azul aqui? Quebrar esse último aqui pra ver se tem alguma coisa aqui pra gente fazer. Ah, tem uma crafting table aqui, velho. Ah, e aqui tem terra. Tem terra. Mas não dá pra pegar tanta terra assim. Não dá pra pegar. Até dá, ó. Dá pra pegar uma, duas, três, quatro... É, mas... Pra subir. Lá naquele lugar ali que eu vi que a gente tem que sair, ó. Pelo que parece... Bom, mas tem uma crafting table aqui, mano. Ah, e o que a gente pode fazer com o stick, então? Ah, se a gente tivesse linha, a gente conseguiria fazer uma vara de pesca. Bom, na outra vez tinha linha pelos ares, mano. Mas pra fazer vara de pesca pra quê? Ô, meu Deus do céu, achei! Mas, pera, pra que a gente vai fazer vara de pesca? Não tem sentido, mano. Mano, talvez seja pra usar essa fornalha aqui, hein. Pra quê? Tipo, pra queimar alguma coisa, né? Então a gente pode pegar, sei lá, a crafting table e colocar pra queimar ali pra fazer carvão. Me empresta os sticks aí. Eu acho que a crafting... É, é verdade. Ou então próprios sticks, né, velho? É, ué. A gente só vai precisar de três aqui pra fazer uma... Ó, aí a gente faz uma... Uma vara de pesca. E hoje eu entendi que aqui tem um laguinho, tá vendo? Ó, deve dar pra pescar nesse laguinho, então, hein? Será que dá pra pescar nesse laguinho, velho? Será que a gente tem que botar alguma coisa pra assar, pra poder ativar alguma coisa? Aí é que tá, mano. Eu acho que só tem essa solução aqui, velho. Mas não tem nada por aqui, não, mano? Mano, se não for pescar e botar pra queimar, velho, eu não sei o que que é não, hein, cara? Bom, eu achei mais duas linhas aqui. Beleza, eu tô esperando aqui aparecer um peixe, mano. Bom, acho que vai ser difícil aparecer um peixe nesse laguinho, mas tudo bem. Tomara que apareça. Doze segundos depois... Opa, eu acho que... Beleza, peguei! Boa! Um macalhão cru, mano. Aí sim, hein? Bom, eu tenho mais duas linhas aqui. Você ainda dá pra fazer mais alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que linda. Dá pra não comer o peixe, hein? Não, não, vou comer não, pra ficar tranquilo. Aí, beleza, consegui. Vou colocar aqui o graveto e o bacalhau e beleza. Olha ali, Caê. Como assim? Você colocou um negócio pra assar e ativou a água aqui? É, foi o que você falou, mano. Sobe, 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 sobe. Eu tô ficando com fome, Caê. A gente precisa ir embora daqui rápido. Ah, é, é embaixo. Não, aqui em cima. Você quer ir embora? Aqui em cima. Aqui em cima não tem nada. Se eu for lá... Agora a gente tem que descer aqui? Temos um problema, hein, velho. Será que a gente vai morrer? Deixa eu descer na frente pra ver, calma aí. Desce lá, desce lá. Nossa, eu fiquei com um coração, mano. Então eu acho que eu vou morrer. Calma aí, Caê. Faz uma ponte aqui pra mim. Pega essas madeiras aí, vai. Beleza, deixa eu pegar essas aqui de cima. Eu vou colocar ele pro canto. Se não, eu vou morrer, mano. Vai, vai. Aê, velho. Beleza. Valeu. Agora sim. Não, mas tá bom, ó. Que bom que eu não tomo dano aqui também, ó. Tem uma crafting table aqui também, mano. Nossa, eu tô com meio coração, velho. Que nervoso, cara. Caraca, beleza. A gente não pode morrer, Caê. Desafio é esse aí. Mano, acho que isso é mais difícil até agora, velho. Pera, o que é isso aqui, mano? Ah, tá... Tão preso? Não dá pra passar por aqui, mano. Tão preso, velho. Opa! Como é que você passou aí? Sei lá, velho. Tem um buraco aqui, ó. Não me bate não, mano. Eu tô... Pera, é um lugar vazio, é isso? Vou levar essa crafting table. É um labirinto! Ah, beleza. E aqui tem quatro, então. Beleza. Tem seis. Dá pra fazer o que com essas madeiras? Dá pra fazer uma foice. Fala sério, né, Caê? Mas sei lá, vai que precisa de alguma coisa. Opa! Aí, beleza. Eu acho que é só um labirinto, mano. Tá, mas pra que tem essas madeiras, então? Às vezes era pra cair. Às vezes era pra cair. Às vezes era isso. Era pra cair. Pera, mas será que era pra cair? Não, não. Pera, pera, pera. Calma aí, calma aí. Aqui debaixo não tem bloco, ó. Aqui embaixo tá vazio. Não tem bloco? Não, embaixo tá vazio. Embaixo não tem esse bloco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, eu consigo ver pra frente, ó. Um, dois, três. Aí tem um bloco invisível. Eu consigo ver. Será que tem que passar por baixo? Chega um pouquinho pra trás. Deixa eu ver. Onde é que tem um bloco invisível? Aqui? É, isso aí. Exatamente. É verdade, mano. Pera, então dá pra gente fazer um alçapão, OKR. Hum, toma aqui, ó. Tem duas madeiras. É verdade. Seis certinho. Deixa eu colocar ele em um lugar aqui. Coloca aqui no cantinho aqui, ó. Aqui atrás de mim, aqui atrás de mim. Eu acho que não tem lugar. É, é verdade. Atrás de você. Pronto. Tá, gente. Cria um alçapão aqui. Dá pra criar até dois, velho. Boa. Ali é saída, mano. Legal. Vai lá, coloca aí e a gente sai. Aqui é o último estágio e... Passamos, mano. Real, velho. Mano, essa aqui foi maneira, velho. E ali está o Problems, KR. Hum, conseguimos passar. Mas pera, será que tem uma pegadinha por aqui? Não, mano. Ih, eu já fui direto, mano. Meu Deus, se tivesse pegadinha que você já tinha caído. Olha só. E o que é isso aqui? Ele dá um canhão, mano. Bom, e aqui tem uma coisa do Andy também. Parece que não se existe. Estão tudo aqui nesse baú. Canhão do Problems? Ah, sério? Ah, meus itens. Que saudade de vocês, velho. Olha o pãozinho. Come o pãozinho que eu estou com fome. Meu Deus do céu. Eu estou com uma fome, Problems. Você não sabe que problema que você me arrumou, hein? Caraca, moço. O Podem me arrumando problema. Me arrumou um monte de Problems. Olha aí, olha aí, olha aí, KR. Eu vou te dar um monte de munição aí. Vai pegando aí, ó. A carinha, a munição com a carinha dele, velho. É mais engraçado, mano. Meu Deus do céu, eu não consigo clicar. Aí, foi. E o que que isso aqui faz? Que doideira, velho. A gente vai testar, a gente vai testar, hein? Ah, mano, vamos testar aqui dentro mesmo? A gente está no lugar do Probst. Pode ser que aceite isso aqui, né? É uma explosão. Ah, ok, né, velho? Vamos lá. Ele já causou tantos problemas para a gente. Então, vai lá. Deixa eu ver isso aí. Vamos jogar para cá. E aí... Ah, viu? É uma explosão. Que maneiro. Caraca, velho. O cara tem um lugar anti-explosão, galera. Que da hora, mano. Caraca, velho. Isso aqui parece ser forte, hein, velho. Parece mesmo. Vamos testar. Ai, testou primeiro. Eu não te acertei, não, velho. Acho que foi você que você acertou. Será que o meu canhão explodiu sozinho? Eu acho que deu problema aí. Vamos para o próximo bloco de youtuber, então, galera. Galera, esse lugar aqui está um lugar muito esquisito. Eu, Caio, acabamos de chegar aqui. Está muito esquisito isso, né, Caio? Parece que está tudo destruído, mano. Tudo quebrado, sei lá. E eu fiquei sabendo que o próximo bloco de youtuber estaria dentro de uma caverna. Na verdade, uma ravina, Caio. Bom, então a gente tem que descer bastante, né? Já tem até essa entradinha aqui, ó. Vamos ver se dá pra ir em algum lugar por aqui. Ô, senhor villager, sabe onde está o bloco do próximo youtuber? Não sei. Ele fala mais ou menos, mano. Opa, opa, eu achei uma ravina. Mano, pera, eu achei, eu achei, eu achei. Achou o quê? A ravina? Não, eu achei o bloco do Problems. Do Problems, não, do Lopers. E aonde é que você está, velho? Desce aqui, aí, desce aí, só descer. Maravilha, mano. Cadê? Ali, ó. Nossa, está ali embaixo, hein, velho. Bem exposto. Nossa, vai ser difícil descer aqui, velho. Tá, agora a gente tem que descer aqui, dar o nosso jeito. Então, pra descer aqui. Calma, mano. Pera aí que eu tenho que descer, que eu tenho que descer aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Pronto, peitoral, meu peitoral já está feito, mano. Beleza, vou fazer um peitoral, uma botinha. E agora eu estou peitoral e botinha protegidamente. É, eu botei e não consigo fazer. Falta um pouquinho. Falta alguns diamantes pra mim. Mano, da hora esse bloco aqui do Lopers, né, velho? Parece uma mistura de diamante com lava. Eu acho que é literalmente isso. Acho que não parece, acho que é isso. Da hora. Então, vamos jogar, K.R.? Vamos lá, mano. Deixa eu ficar aqui do seu lado aqui pra gente jogar junto. Vai lá, é um, é dois, é três e vai. Hum, que lugar esquisito, velho. Mano, achei bonito. Eu gostei. Tem bloco em vermelho, bloco em laranja. Bonito. Eu achei um pouquinho esquisito e... Sei lá, mano. Olha aqui, que doideira. Que que é isso, velho? Magma aqui embaixo? Tem um lugarzinho doido aqui, Kair, olha. Que que será que é isso? Parece uma salinha. Tem uma porta aqui, aqui. Ai, meu Deus, mas não dá pra descer. Pera, mano, calma. É coisa das almas isso aqui? Aria das almas? Ai, 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 eu tô sendo queimado aqui, Kair. Não consigo subir, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é um bug. Ela sobe e desce. Aí, consegui. É difícil. Como é que eu subo aqui, hein? Você tem que nadar, sobe e desce. Mas ele não nada, olha. Ai, eu tô tomando muito dor. Aí, isso foi. Ai, mas não do céu. Tem uma areta das almas atrás de você. Isso. Meu Deus, que difícil, velho. Aí, entrei. Tudo bem, Kair? Beleza, mas não dá pra passar por aqui. Não tem nada. É, na verdade tem, né? Tem lava. Parece que tem um túnelzinho aqui, sei lá. É, eu acho que... Não tô achando muito que é aqui, não, hein, velho. Será que é em outro lugar? Bom, tem aí que outro quartinho ali na frente, Kair. Qual quartinho? Meu Deus do céu, mas que dificuldade, hein, velho. Nossa, mano, é cheio de bolinha aqui, mano. Difícil pra caramba de nadar isso aqui. Não, você vê... Não, lá, 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 lá. Aqui, ó. Lá, 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 lá. O que foi? Lá, 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 lá. Ué, o que é? O que foi? Lá, 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 lá. Brincadeira que você tá fazendo isso, Kair. Não acredito, cara. Não, eu não. Tô nadando aqui, ó. Tô nadando, mano. Aqui, ó. Opa, cheguei, hein, mano. Beleza, mano. Ah, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Socorro. Cuidado, velho. Meu Deus, vou morrer, cair, vou morrer, vou morrer. Vai lá, mano, vai ali pra água. Água, água. Ai, verdade. Caraca, velho. Caramba. Agora eu vou morrer por... Tá, não vou morrer. Eu tô com meio coração, Kair. Calma aí. Meu Deus do céu, é complicado isso aqui, hein. Eu não gostei desse lugar, velho. Mano, que luta, velho. Ai, beleza. É um parkour isso aqui? Isso aqui é tipo uma passagem, eu acho. E onde tu tá? Tô aqui. Ah, beleza. Então a gente vai ter que fazer um parkour agora pra chegar ali. Mano, tem um baúzinho ali bem, bem na cara. Lá, 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 lá. Não, não, brincadeira. Eu vou assim, galera. Eu não vou roubar. Aqui, ó. Beleza, a gente passa aqui. É isso, né, Kair? É, eu acho que é. Ai, beleza. Boa. Sem roubar, hein, Kair? Sem roubar, hein. Sem roubar. Beleza, sem roubar. Tem N-Pro aqui, velho. Ah, deve ser... Ah, é sem enderpil. Vou botar metade aqui. Beleza. Essa enderpil deve ser pra jogar naquele túnel que a gente tava. Que túnel? Não, no quartinho. Eu não tava num túnel. Mano, não é bem um túnel. Parece tipo uma passagemzinha pra jogar alguma coisa. Pera, pra jogar dentro da lava? É. Ih, tu tá ficando doido, mano. Ué, então tá bom. Será que tem outro lugar? Não sei, mas não, pode ser. Aqui embaixo, aqui. Deve ter algum lugar aqui embaixo, aqui, ó. Calma aí, Kair, tá tudo... Ai, meu Deus do céu! O que que eu ouvi? Mano, se você passar por baixo do quartinho, você volta pra lava? Volta pra lava? É. Pera, tem lava junto com água? É isso que cê quer me dizer? Exatamente. Não tem obsidian no meio deles. Calma aí, velho. Mano, eu tenho... Mano, olha aqui. Dá pra ver. Ai, meu Deus! Nossa! Olha, mano, cuidado! Como é que eu tô daí? E eu usei o enderpil, mano? Meu Deus, velho. Que negócio doido. Eu nunca vi isso, velho. Eu usei bem o enderpil de entrar nos blocos, velho. Mas não foi. Caraca. Eu tô com 12 aqui agora. Quantas cê tem aí? Eu tenho 13. Ah, beleza. Caraca, vamos tentar nesse quartinho aqui mesmo, vai. Vamos, mano. Vamos ver se vai. Mano, essa enderpil de jogar nos blocos, ela não funciona normalmente, eu acho. Parece que ela só funciona nos blocos que é pra jogar, né? Ah, que doideira, hein, velho. Vem cá, mano. Calma que eu tô tentando ir... Olha só, isso aqui que é o problema. E aí, gente? Joga ou não joga? Joga isso primeiro, vai. Mas por que eu? Ah, mano, porque você que descobriu o lugar, vai lá. Oh, meu Deus do céu, tá bom. Foi? Não joga! Não joga! Não joga! Meu Deus do céu! Desespera! Tá bom, não vou jogar, velho. Brincadeira, pode jogar, pode jogar. Tô brincando. Ai! E eu, hein? Era só que me faltava. Tá, mas agora a gente tá num quarto sem saída. Tá num quarto sem saída. Mas eu posso fazer uma saída se você quiser. Ah, tá. Eu também consigo. Vai reclamar, não? Vai reclamar, não? Aqui, ó. Vai lá, sai aí, bobo. Aqui, ó. Quer ver, ó? Ah, é aqui mesmo, mano. É? Ah, boa. Cuidado, não explodir. Ai, meu Deus do céu, o que que você... Eu vou morrer. Morri. Ih, deu um mal aí, mano. Acabou explodindo aí. É, acabou explodindo, né? Quem será que explodiu, né? Não foi explodindo, não foi explodindo. Quem será que explodiu, né? Ah, mãe! Tu se quebrou aí, velho? Eu explodi também. Ah, meus parabéns pra você. Mas aqui está o Loppers, galera. Olha que legal. E vamos ver o que que ele dá? Ele dá um lançador de chapéu. Fique no estilo com esse lançador. Pode colocar chapéu em qualquer um. Caramba, que legal. Toma, KR. Ah! Ai, meu Deus. Que da hora, velho! Eu não consigo jogar. Como é que joga? É só jogar. O meu não vai. Apertou com o botão direito, ele lança o chapéu. O meu abre um menuzinho aqui, ó. Tá, mas eu acho que você tem que ter um chapéu pra você jogar, né, velho? Ah, é? É, olha só. Eu tenho aqui o chapéu e, ó, eu posso lançar esse chapéu aqui em você, ó. Tá vendo? Galera, a gente descobriu como é que se usa o lançador de chapéu do Loppers, mano. Mas legal, velho. Eu achei muito maneiro isso daqui. Aí a gente mira assim no KR e atira nele. Pera aí que eu errei. Acho que faltou, mas eu consigo pegar. Olha só. Olha lá. Aí a gente atira nele e olha isso, mano. Que da hora. Que bonitinho, cara. Isso aqui é muito legal. Agora vamos jogar em você. Mira no KR e joga. Beleza. O que é isso aqui? Parece um chapéuzinho de minerador. Que bonitinho. Poxa, eu vou tacar um outro chapéu em mim. Calma aí, mano. Você consegue? Olha. Eu consigo. Esse aqui é doido, velho. Que maneiro. Nossa, esse aqui tá maneiro demais, mano. Mas o mais da hora, galera, é que a gente pode atirar aqui nos mobs também. Olha isso. Pera, foi no bumbumzinho dele. Ficou como cela. Que legal. Que da hora, velho. Vem cá, galinha. Toma um chapéuzinho pra você. Meu Deus. Olha o villager. Eu joguei no villager. Um pra você. Oi, villager. Um pra você. Ai, que bonitinho que ficou na galinha. Um porquinho. Um chapéu de porquinho na cabeça. Ah, cara. Ah, saiu. Beleza. Eu vou ficar com um chapéuzinho de porquinho aqui. Que legal, mano. Meu Deus do céu. Essa gaiola isso aqui, velho. Olha o aldeutron. Meu Deus. Mano, que negócio engraçado isso aqui, velho. Tá, a gente pode sair jogando chapéu em todo mundo assim, ó. Olha lá sim, cara. Que bonitinho, mano. Mano, a ovelha tá com... A ovelha não. A vaca toca picareta na cabeça, tadinha. Tadinha, tá saindo sangue ainda. Pica... Olha o que que eu tô na cabeça. O que que você tá aqui na cabeça? Um gat... Um patinho, velho. Um patinho na cabeça. Eu não vou trocar esse chapéu por nada. Eu vou ficar com um chapéuzinho na cabeça até o final do vídeo. Eu tô com um gatinho aqui na cabeça. Eu vou ficar com um patinho na cabeça até o final do vídeo. Opa, pera aí. Um pistão. Um pistão com chapéu. Olha só. Que maneiro. É isso, galera. É muito da hora esse canhão aqui. Mas agora é hora da gente ir em busca do próximo bloco de youtuber, né, mano? É isso aí. A gente tem que procurar e ver onde é que tá, velho. Bom, tudo indica que a gente tá chegando no próximo bloco de youtuber. E tem um portal de ruína aqui, né, KS? Não, não tem nada demais nesse baú, infelizmente. Ah, que pena, velho. Mas tem uma bola de fogo. Mas eu acho que o próximo bloco tá bem ali, mano. Hum, cara. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses netherracks aqui pra pegar mais diamante. Ah, que ótimo, velho. Olha aqui, que bonitinho, galera. Eu sou um villager. Você é um villager? Ah, meu Deus do céu! Tu não tinha visto ainda? Não, não tinha reparado. Agora é hora de invadir essa estrutura aqui dos pillagers, mano. Ih, cadê os pillagers dessa estrutura? Parece que não tem pillagers, né? Será que não tem pillagers na sua estrutura? Parece que essa estrutura aqui tá abandonada. Abandonaram a estrutura? Então a gente vai invadir. Já que ninguém quer saber da estrutura, a gente entra. Se vocês não querem saber da estrutura, a gente tá aqui, né? Se vocês não querem saber, nós queremos. Ah, beleza! E ainda tem uma besta aqui, ó. Uh, legal. Barrinho de ferro. Besta. Peguei a besta. Beleza, mano. Olha, tem pão aqui. Pão não, batata. Vou pegar a batata. Achei que eu ia usar o meu negócio aqui pra destruir os villagers. Os pillagers, né? Acabou que a gente nem usou pra nada ainda. Vou usar pra destruir a vaquinha com chapéu de... Meu Deus, é mesmo. Vaquinha, toma essa. Eita! Toma cuidado que às vezes isso falha, hein, velho. Às vezes volta, né? Às vezes volta, exatamente. Eu ia trocar o seu chapéu, mas não vou. Tá, vamos entrar aqui, Caio, logo? Tá, vamos lá. Então vai lá. É um, é dois, é três e vai! Chegamos aqui agora... Você tem um pãozinho pra me arrumar aí, moço? Eu só tenho um. Então, eu tenho um pouco aqui, mano. Não tenho muito não. Dá três aqui, ó. Valeu, tá ótimo. Quatro. Beleza. E o que é isso aqui, mano? Sei lá, velho. Parece uma parede grandona. A gente consegue subir? O bloco do Atos era legal, mas eu acho que isso aqui... Será que isso aqui é um labirinto? Um labirinto de pedra, velho? Um labirinto de pedra. Que desagradável, Caio. É só a gente quebrar, então, né? É, só a gente... Quê? Quebrar, Caio? Ué, é um labirinto de pedra, ué. Ah, mano. Sério que tu vai roubar isso? Não, não, não. Eu vou usar a ferramenta que o gelé me emprestou. Ah, mano. Não faz isso não, doido. Tem que namorar. É isso. Isso aí, quer. Vamos ver. Isso aí, certinho. Vamos namorar aqui. Ó, nossa. Achei a passagem. Caramba. Eu não fiz uma passagem. Usa o chapéu aí, velho. Vai. Usa o chapéu aí. Olha, o chapéu de rostinho. Eu quero esse. Ele não usa, mano. Mano, olha que bonitinho. Calma aí. Um Black Power? É isso aí. Quero usar o Black Power, mano. Eu tô com a carinha feliz agora, mano. Eu sou o poder. Canta, canta, canta. É... Por que cantar? É, sei lá. Ficou o cara de músico. Aqueles, aquelas músicas antigas, sabe? De discoteca. Eu não vou cantar, não. Ué, pera. Eu tô com um capacete, que é um capacete de verdade. Olha isso, que é essa. É... Ah, tá. Que ótimo, né? Vamos ver o que ele dá pra gente aqui. Atos, nos deu alguma coisa boa, hein? Vamos ver. E... Um paraquedas do Atos? Ué. Ah, pera aí. Um paraquedas. O Atos nos deu um paraquedas, galera. Ok. E como é que usa isso? Não funciona? É de equipar isso aqui? Será que eu amo a Elitrus? Não, não é. É, é um paraquedas. A gente tem que estar na altura, né? É, a gente tem que estar alto. Vamos subir. Sabe, 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 sabe. Vamos subir aqui nesse negócio. Sabe muito. Sabe muito. Vou até o teto. Vou até o teto. Vamos lá. Um, dois, três e... Foi! Ai! Uou! Que da hora, mano! Olha pra cima. Tem a carinha dele, velho. Cara, que genial isso daqui, velho. É muito maneiro. É tipo um Elitrus, né, velho? Só que é diferente. É, ele cai. Ele vai mais devagarzinho, bonitinho. Que maneiro, mano. E se a gente tirar da mão, ele simplesmente sai. Ele cai. Parece que tem um tempo pra usar ali, cara. Ali do lado, parece uma bolinha verde. Será que é o nosso cansaço, é? Aqui, que... Não, será que essa, meu? Cabeçudo. Ih, eu tirei! Eu cheguei! É isso! É isso, velho! Me devolveu, eu quero! Que maneiro! Dá pra tirar o champion batido! Sai daqui! Ai, ai, não precisa fazer isso, cara. Não precisa. Pode ficar. Mano, que da hora, velho. Que maneiro! Olha só, me bate. Me bate, pra você ver. Não foi. Como é que tira? Não, tem que bater com o canhão. Com o canhão? É. Ah, não! O outro canhão, cabeçudo! Não, com esse canhão. Vai, então com o outro canhão. Ah, é esse aqui. É esse, né? Ah, lá, tirei, ó. Olha uma essa, velho. Que maneiro. Olha, esse é o quê? É esse aí, mano. Andar com o caretado da cabeça. Opa, aqui é o Hugwug, mano. O Hugwug? Ah, que maneiro! É a mãozinha do Hugwug mesmo. Sacanagem, né, não? E agora, galera, a gente vai procurar o último dos últimos, mano. Será que é top, cara? Bom, eu espero que seja top e que não seja muito difícil, né? Partiu! Ih, me parece que o último tá aqui nesse portal do Nether, Caio. Então vambora. Já tô indo, meu amigo. Partiu, mano. Sem mais enrolações. Quero ver qual vai ser o último, velho. Beleza, estamos aqui. Acho que eu já achei qual é o último. Já tá de cara ali, né, mano? Parece que é do Dream. Será? Ah, vamos usar aqui nosso paraquedas. Uhul! Vamos em direção ali ao Dream! Estamos chegando no Dream. Olha que bonitinho, velho. Esse aqui, né? Legal, mano. Olha só que bonitinho. O rostinho dele é mais legal. Tá, então partiu, Caio. Chega aqui. Vamos lá. Calma aí, deixa eu tracar meu chapéuzinho aqui. Deixa eu ver qual chapéu que eu tô. Meu Deus, olha o chapéuzinho que eu tô. Que legal! Ah, garante, velho. Vai, eu vou jogar, hein? Vamos lá. Deixa eu jogar aqui pro lado. Pode jogar. Um, dois, três e foi. Ai, ai, ai. Lá, 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 lá. Calma, Caio. Nem foi tão próximo assim da lava, mano. É que eu achei que ia cair, mano. Ah, a gente tá sem pão de novo, velho. Sem nada. Bom, a gente tá com o nosso chapéu, pelo menos. Ô, como é que tu conseguiu ficar com a armadura? Ué, não sei. Eu só fiquei com a armadura. Ah, eu também queria ficar com a minha armadura, mano. Não, parece que o Dream ajudou. Ah, não acredito, velho. Eu perdi minha armadura, Dream. Calma aí. O que que tem nesse baú aqui? Bot. Já sei o que que é pra gente fazer, Caio. Ah, mano. Eu também já sei. MLG com bot. Isso é muito difícil. Bem a cara do Dream mesmo, né, velho? É, mano. Vamos ver se eu consigo, galera. Aqui, aqui. Ah, não consegui cair. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Já era. Vamos lá, deixa eu tentar agora. Tua vez, vai lá, mano. Ai, eu já errei. Eu no primeiro, mano. O bolo tem a armadura que eu consigo resistir um pouquinho mais. Olha isso. Caraca, mano. Isso aí é vacilação, hein, velho. Aqui. Ah, não. Passa muito. Eu vou morrer de novo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Morri. Ai, não acredito. Eu passei. Eu passei. Eu passei bem, ó. Passei bem. Eu não acredito nisso. Ai, eu consegui. 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 Beleza, eu vou pra lá então. Nossa, esse aqui é grande. Ah, meu Deus do céu. Beleza, é muito difícil cair certinho. Ai, não, eu apertei o botão rápido. Ai, 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 eu não vou conseguir. Vem, vem, vem. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vai, não vai, não vai. Ah, não foi, mano. Não acredito. Tô vivo ainda. Mano, isso aqui é muito difícil. Eu fui tentar fazer. Eu apertei e aí, em vez de clicar, velho. É, mano. É bem complicado de fazer mesmo. Vai, agora você consegue. Consegui. Ai, ai, ai. Beleza, foi sem tomar dano ainda, velho. Legal, velho. Bom, esse aqui é mais fácil. Ah, meu Deus do céu. É, é mais fácil. É, vai arro no mais fácil. Ai. Pera, você me bateu, velho. Eu não, não bati não, velho. Tá doido? Ah, aham. Pra deixar mais difícil, né? Só porque eu tô com armadura. Não, é que você tá indo muito bem. Eu falei, não. Eu não fui tão bem assim. Mas você não passou e não pode... Entendi, eu acho. Mas ali está o Dream, não é, mano? É, o Dream tá. E um baú doente também. Será que o nosso exito tá aqui de novo? Hello, Dream. O que que é isso aqui, velho? E sim. Pera. Dinamite. Dinamite. Tá, deixa eu jogar esses barcos em uns fora aqui. Eu quero pegar meus itens de volta. Nossa, quanto barco? Vou pegar 10. É porque eu joguei tudo aí e você passou por cima e pegou. Ah, que beleza, hein, velho. Será que eu não tenho que jogar lá fora não, mano? Ah, deve ser. Aqui não deve funcionar, né, mano? Não deve funcionar. Provavelmente não. Ô, funciona sim! Funciona? Sim! Ainda saiu um monte de bloco de youtuber, velho. Olha que legal, mano. Será que esse aqui então joga bloco de youtuber? É, eu acho que sim, mano. Que maneiro. Deixa eu jogar essas aqui. Vamos lá pra fora, vai. Cara, sabe o que eu acabei de perceber? O quê? Que eu esqueci meus itens lá dentro. Não acredito nisso, velho. Pois é. A única coisa que eu trouxe aqui foi meus chapéuzinhos. O que é isso, cara? É o rocket launch lá, o lança-missil do Problems. E esse aqui é... Ah, eu puxei todos os bichos ali, olha. Dinamite de granada, sim? Ah, eu puxei você também. Ô, cara, o que você tá fazendo? Socorro. Meu Deus do céu, não faz mais isso não, hein, velho. Fiquei com medo agora. Caralho! Meu Deus, me jogou lá em cima. MLG de bloco. Caraca, que da hora essa dinamite, mano. E olha, esse aqui começa a jogar uns blocos e os blocos de youtubers também, né? Qual que é isso aí? Dinamite de arco-íris? É, de arco-íris. Olha que maneiro, mano. Caraca, será que a gente joga aquela enderpeel? Nesses blocos a gente volta pro desafio deles? Provavelmente, mano. Mas agora tem uma aqui que se chama 500X, velho. Ah, eu vou deixar essa por último. Ah, tá bom. Eu quero essa aqui, a dinamite de artifício. Deixa eu jogar essa aqui pra ver. Tá, joga então. Vamos ver e... Ah, ela sobe. Ah, ela sobe, explora, estoura tudo. Meu Deus. Que da hora. Vamos ver esse químico aqui como é que é. Ah! Ela faz uma caverna. Que da hora, ó. Joga aí. Caraca, é boa, mano. Vai fazer na caverna de artifício, você já testou. Eu vou jogar tudo pra cima aqui, ó. Corre! Salve-se quem puder. Meu Deus, aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu também não dano, hein, velho. Eu também não. E agora a 500X, que é? Vamos jogar junto? Vamos jogar junto pra lá. Vamos jogar junto pra lá. Vai. Vou lá naquele bloco lá do Dream. Isso, beleza. Pode ser. Vai lá então. Um, dois, três. E joguei. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela voltou. Meu Deus do céu. Ela foi atacar. Quase acertou tua cabeça, mano. Mano, ela raspou na minha cabeça. E olha isso. Mano, ela explode. Ai, me jogou pra trás. Hoje vamos sobreviver a um bloco gigante aqui no Minecraft. E a cada bloco vamos ter um desafio. Precisamos zerar o Minecraft derrotando o dragão. Será que nós vamos conseguir? E a gente já tá aqui no bloco gigante no modo sobrevivência. E a parte boa, meu amigo, é que tem um bloco mágico aqui. A gente pode quebrar ele. E ele é meio que infinito. Olha só isso. E ele tem vários recursos, galera. Pra gente poder ir pros outros blocos gigantes. Que eu acho que o próximo bloco é aquele ali, cheio de zumbi. E eu acho que a gente vai ter que derrotar todos aqueles zumbis. Então a gente vai ter que ficar muito forte antes da gente chegar lá. Bom, muito forte não precisa também que são só zumbis, né, Caer? Então vamos começar os trabalhos aqui. E a gente já fez o upgrade no nosso bloco. Olha só, quebrando tanto o bloco que o negócio já subiu de nível, hein? Aí sim, meu amigo. O negócio vai começar a melhorar. Ih, chegou aqui, Caer. O seu amigo, ele também não toma banho, igual você. Ei, calma aí. Eu não tomo banho, não. Não, pera. Ele toma banho. Não, eu não tomo. Ah, enfim. Vamos continuar quebrando aqui. Ah, eu acho que aqui não vai vir nenhuma pedra, Caer. Então a gente vai precisar fazer os nossos itens de madeira mesmo. É, vamos fazer isso. A gente pode também, sei lá, cavar aqui pra baixo. Talvez tenha alguma coisa. Bom, será que aqui tem pedra? Porque a gente iria precisar pra fazer uma espada de pedra, pelo menos. Olha só, tem pedrinha sim, meu amigo. E será que tem ferro lá pra baixo? Bom, aí eu já não sei. Vamos ter que cavar mais um pouquinho. Porque esse bloco aqui parece que é a terra normal, né, do Minecraft. Se a gente for olhar daqui, olha só. Isso aqui é uma terra perfeita do Minecraft, Caer. É uma terra bem bonitona e grandona. Bom, então eu já vou descer aqui e pegar um pouquinho de pedra, porque a gente vai precisar. Beleza, eu vou esperar você pegar, porque eu tô sem nada aqui. Não é por nada não, Caer. Mas eu já tô cavando aqui há bastante tempo. E parece que aqui não vai ter nenhum ferro. Eu acho que a gente vai ter que ir com os objetos de pedra mesmo. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Eu achei ferro, Caer. Tem uma caverna aqui embaixo. Opa, vou pegar aqui, Caer. Vou descer também. Não, eu vou fazer outra, que eu não posso ficar te esperando não, viu? É, se bem que se eu descer aqui, eu acho que eu vou acabar morrendo, porque isso aqui tá muito alto. Eu tô falando, eu cavei bastante. Meu amigo, calma, eu vou descer. Nossa, eu fiquei com dois coraçõezinhos. Mais um pouquinho de pedra aí, por favor. Pode dar um pouquinho só, toma aí. E madeira também, porque eu não tenho. Toma também. Belezinha. Bom, já fiz fornalho aqui pra gente assar os ferros, né? E antes da gente partir pro próximo bloco e ver qual desafio nos aguarda, eu percebi que você não deixou o like. Deixa o like aí, vai. Não custa nada, é só pra ajudar a gente. Eu tô de olho. Você ainda não deixou, né? Bom, mas agora que você deixou o like, a gente vai continuar. Porque há ferros esperando para serem coletados e há um novo bloco gigante pra ser explorado também, né, Caer? Exatamente, meu amigo. Então, vamos ficar forte, colocar armadura em dia e partir pro próximo bloco. Ué, que bloco gigante preto é esse aí na sua cabeça, Caer? É minha cabeça. Ah, será que dá pra minerar ela? Aham, e esse bloco amarelo aqui? Parece ouro, vou pegar aqui, ó. Não, não, isso aqui não é ouro, não. Isso aqui é o meu cabelinho charmoso. Não para de bobeira, vamos pegar aqui o esferro logo. Caer, eu podia fazer o quê? É, se bem que é gozinha mesmo, né? Parece um blocão de carvão isso aqui. Exatamente, então vamos coletar aqui o carvão. Deixa o carvão quieto aqui. E se eu tirar o carvão, minha cabeça vai parar de funcionar. A cabeça do Caer é removida a fumaça. Bom, e aqui os ferrinhos estão assando. E eu acho que já dá pra fazer uma armadurinha, pelo menos de ferro, pra mim. Porque assim eu vou ficar protegido dos zumbis. E olha só, perfeito. E agora a única coisa que eu preciso fazer é uma espadinha de ferro. Fiz minha armadurinha também. E agora sim a gente pode partir pro blocão. Vamos lá então, porque a gente precisa ver o que vai acontecer naquele bloco de terra. Bloco de terra é bem feio, hein, Caer? É, você tem razão. Acho que dá pra gente subir por aqui. Essa caverna aqui deve estar em algum lugar. É, acabou que não deu lugar nenhum. Acho que deu só no lugar de terra. Mas pelo menos economizamos tempo. E agora é só subir. É, subir por um lugar de terra é mais fácil que por um lugar de pedra, né? Cheguei aqui no topo. Bom, e o nosso próximo bloco? Esse bloco de terra ali. E parece que a gente tem uma missão nesse bloco. Acho que a primeira missão é chegar nele, né, Caer? Que vai demorar um pouquinho. Vamos precisar de um milhão de blocos pra chegar até lá. Ah, não tem um milhão não. Mas se 20 servir, tá bom. Ih, olha só, Caer. A gente fez nossa armadura de ferro e parece que teve upgrade aqui de graça pra gente. E a gente consegue pegar ferro agora? Bom, por enquanto só tá vindo pedra. Mas deve aparecer ferro aqui a qualquer momento. Bom, eu acho que eu cheguei. Agora é só subir, Caer. Caer, eu não tenho uma escada, então espero que você não se importe com isso. É, cada um vai ter que subir na sua própria escadinha. Meu Deus, tem zumbi aqui atrás de mim já, Caer. Tem que tomar cuidado pra não chamar a atenção dos zumbis, hein? Eu já derrotei esse aqui. E agora vambora, vai pelo cantinho. Calma aí que tem mais um seguindo a gente aqui. A gente tem que derrotar esse zumbi. Toma aí, beleza. Já foi mais um. E o que será que tem nessa casinha, hein? É um monte de cerca. Aqui também tem cerca. O que isso significa, hein? Ah, não sei lá, mas aqui tem um baita de um paredão. Vamos entrar ali, sem deixar que os zumbis vejam a gente. Cadê você? Eu tô aqui, mano. Vamos lá. A gente tem que entrar muito rápido. Vai que já tem três, quatro, cinco zumbis atrás de mim. Vai cá, entra numa casa qualquer aí. Ai, meu Deus, tem uns caras aqui, hein? Uns caras? Como assim, bate... Pera, tem um monte de noobzinho. Que estranho. Ah, chegaram os nossos heróis. Pera aí, o que você quer dizer com os seus heróis? É que a gente tem que ser salvos dos zumbis. Pra vocês passarem pro próximo bloco, vocês precisam me ajudar. Ah, e é claro, também ajudar a minha família de noob. Ah, então pode deixar. Ô, Caio, já que você é o irmão dele e faz parte da família de noob, porque você também é noob, você podia fazer isso, né? Aham, pode deixar aqui... Pera, você tá me chamando de noob, garoto? Não, jamais eu tô te chamando de noob. Não, você é muito pró. Você é o pró dos noobes. Ô, Caio, para de bobeira, porque tem um exército de zumbis lá fora querendo invadir. E se não fosse assim aqui, o que eu tinha colocado aqui, eles tinham entrado. Ah, faz sentido, tá? Então a gente tem que derrotar os zumbis. E pelo que eu vi aqui, na casa dos noobes tem algumas armadilhas. Eu peguei aqui alguns espinhos de madeira. É, eu peguei aqui alguns cactos, mas eu acho que isso aqui não vai ser muito bom, não. Ah, e aqui tem teias, tá? Eu não tô entendendo mais nada. E talvez a gente possa só simplesmente colocar alguns espinhos aqui na frente, Caio, dessa forma aqui. E aí você coloca uns cactos aí. O que você acha? Acho super válido. Eu acho que assim vai funcionar. E aí o que a gente faz? Coloca algumas teias aqui, pra eles não poderem entrar com facilidade. E dessa forma eles vão ficar tomando muito dano e depois vão encostar os espinhos e morrer. É, até que essas armadilhas aqui foram legais e até que bem boas. E agora pra tirar a madeira de lá da frente, eu vou precisar fabricar aqui um machado de ferro. Porque eu acho que isso vai ser importante, galera. E a gente tem que derrotar esse bando de zumbis, Caio. Vou começar a tirar aqui, ó. Tem um problema muito sério. Eu vou tirar esse negócio aqui, que eu vou ter que ir lá chamar a atenção deles, né? Por nada não, viu? E eu tive uma ideia. A gente pode subir aqui em cima da casa. Já tá vindo um, já tá vindo um. Mas esse aqui eu derroto com facilidade. Tá vindo mais um, Caio. Eu tô escutando. Aqui, ó. A gente pode vir aqui em cima aqui e chamar a atenção deles daqui de cima. Só que eu acho que não vai dar muito certo. A gente vai ter que ir lá na frente mesmo. Tudo bem, Caio. Dessa vez eu me arrisco. Fica aí em cima, porque eles vão correr atrás de você. Então eu vou correr aqui bem rápido e vou chamar a atenção de todos os zumbis. Zumbis, eu estou aqui. Venham, venham pra mim. Eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Caio, acho que eu nunca fui perseguido por tanto zumbi assim, hein? É um monte de zumbi mesmo. Deve ter mais de 50 atrás de você. Se eu errar qualquer coisa, eu tô morto. Olha só isso, galera. É muito zumbi atrás de mim. Eu consigo. Agora eu venho pra cá, passo aqui e coloco a teia. Pronto, Caio. E o que você acha disso? Boa, deu super certo. Só que agora tem que passar aqui pra eles vir pra esse lado de cá. Aqui, Caio. E pronto, os zumbis estão presos lá, ó. Belezinha, meu amigo. Isso deu super certo. E eu acho que eles estão só com um de vida. Por que esse espinho faz isso? Ele deixa o zumbi com um de vida só. Então vamos testar, né, Caio? Aqui, a gente vem aqui embaixo aqui, ó. E bate bem na perninha deles. É isso, farm de zumbi. Toma essa. Ai, Caio, não me acerta, não. Ah, foi mal. É que eu tava aqui embaixo, aqui, ó. Tá, mas eu acho que os outros zumbis voltaram pras suas posições. É, Caio, isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensava pra um desafio de noob. Isso tá bem complicado. Eu tive uma ideia. Enquanto você tá aí fora aí, eu vou colocar mais cacto aqui na frente, ó. É isso aí, vai colocando aí que eu vou chamar todos esses zumbis pra lá. Ô, Caio, eu tive uma ideia melhor. Ah, pode falar. São zumbis, cara. Os zumbis são meio burros, digamos assim. Sim. E a gente pode trolar esse zumbi. É verdade, você tem razão. Bom, pra isso eu vou precisar de madeira. Aqui eu não tenho madeira. Você tem madeira aí, Caio? Tem sim, meu amigo. Toma aqui, cadê você? Tô bem aqui, ó. Tá na mão. Ô, de bola. Agora eu vou te ensinar como trolar um zumbi, Caio. Então tá. A gente faz aqui um alçapão. Calma aí que eu preciso passar pra cá rapidinho. Vou vir bem aqui no cantinho e vou colocar uma distância de bloco dessa forma aqui. Agora aqui, galera, eu vou colocar um alçapão e vou colocar mais um bloco. Ah, não! O zumbi me jogou lá embaixo. Bom, não era isso que eu pretendia, né? Mas tá tudo bem. Pelo menos eu já sei que tá funcionando o negócio ali. E o pior é que tinha só um zumbi ali com você. Eu não prestei atenção, eu fui um noob agora. E o pior é que eu perdi o meu machado e minha picareta. Ah, que chatice. Aqui, tem o machadinho pra você e a minha picareta também. Pode usar o que eu tenho. O meu era de ferro. Ixi, aí você perdeu mesmo. Mas agora, Caio, eu coloco mais um aqui. E olha só. Na verdade, eu vou tirar esse, que esse aqui não precisa. Mas vou ficar aqui. Agora se prepara, hein? É melhor você ficar bem nesse lugar ali atrás. Vai pra lá, vai. Aham. Só não cai lá embaixo. Não faz que nem eu, hein? Não, vou até colocar um bloquinho aqui atrás aqui pra me proteger. E agora fica olhando, que eu vou chamar a atenção de todos os zumbis. Venham, zumbis. Ainda bem que eu tô com armadura de ferro, hein? Senão eu já era. Faltou só um zumbi solitário. Vem, zumbi, vambora. Aí a gente veio trazendo todos eles aqui, ó. Com bastante paciência, né? Bora, zumbizada. Bora. Tá chegando, tá chegando. Vocês vão conseguir me derrubar. Vem, zumbizada. É só chegar. Que da hora! Olha só isso, K.R. Todos foram derrotados. Menos você, hein? Qual o seu problema, seu zumbi feioso? Meu amigo, caiu todos. Eu sou beijo lá embaixo. E é isso. Conseguimos completar o desafio. E agora a gente tem que falar com o Nubi aqui. Ô, Nubi, a gente conseguiu proteger o seu... A sua vila de terra, né? Muito obrigado, viu? Agora eu vou dar um mil de presente que vai ajudar na jornada de vocês. Esse avião aí, toma. Aê, K.R. A gente ganhou aqui um avião do Nubi. Acho que agora a gente pode ir para as outras ilhas sem gastar bloco. Isso é muito bom. Então bora para a Ilha do Pró. A gente já estava na Ilha do Nubi, galera. Agora a gente tem que chegar até a Ilha do Pró, que é aquela ilha ali na frente. E na verdade são três blocos gigantes de diamante. Bom, e para isso a gente pode usar o nosso aviãozinho. Sobe aí, K.R. Que eu espero que eu saiba pilotar esse negócio aqui. Não caia lá embaixo, né? Porque às vezes eu não sei pilotar muito avião, não viu? É, não vai jogar o avião ali embaixo que a gente não. Pelo amor de Deus. Caiu. Pô, avião perdeu a força. Não, não, não. Acelera, tá doido. Eu tô brincando. Ufa, que susto. Bom, já chegamos aqui. E agora a gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer. O Pró tá bem aqui na frente. Então eu já vou pousar aqui. Fala, seu Pró, tudo bom? Eu acho que a gente pode pegar o nosso avião de volta. O que a gente pode fazer por você? Pra você ajudar a gente a sair desse mundo de bloco gigante. Eu sei que tem uns monstros na minha casa. E você precisa me ajudar. Derrotando esses monstros. Para que eu possa voltar pra dentro da minha casa. Mas é só isso. Isso aí é mole. O meu amigo K.R. faz isso aí com o dedo nas costas. Exatamente. Eu consigo fazer qualquer coisa com o dedo nas costas? Pera aí. Como assim? Eu não sei, K.R. Vai lá, você resolve. Mas você tem que me ajudar. São monstros. Tá bom, vamos lá. Cadê os monstros? É, mas não tem ninguém na casa dele, K.R. É, a casa dele tá vazia mesmo. Oi, ô de casa. Pera, tem traças aqui. Ah, esses são os monstros? Tá falando sério? Traça nem é monstro. Traça é só um bichinho, tipo um rato. Ah, eu não acredito nisso. Será que esse Pró tá comendo de tracinha, meu amigo? O monstro pior entrou agora e tá derrotando as traças lá dentro da casa. Aham, eu acho que você tá falando de mim. Não, Jamais, K.R. Eu não tô falando de você, não. Cadê você? Cadê você? Você dá sorte que eu não consigo saber onde é que você tá? Eu tô aqui fora derrotando umas traças ferrosas aqui, mano. Que bicho chato. É, ele é chato porque ele é pequenininho, né? Fica balançandinho ali, credo. Acabei de derrotar as traças. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta bloco. Que a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas é claro, se você já deixou o like e se inscreveu no canal, e não dá um decoraçãozinho. E agora que você já deixou o seu comentário também, escrito bloco, nós temos que terminar com todas essas traças aqui. Eu tô aqui no segundo. Acho que eu derrotei um monte de tracinha, meu amigo. Eu acho que já tá acabando. Tracinha, vem cá. Que que é isso, gente? Você tá chamando cachorro? Não, eu tô chamando a traça. Parece que você tava chamando cachorro, igualzinho. É que eu não sei como é que se chamou a traça, K.R. Eu acho que é só você ficar perto dela que ela vem sozinha. Então tá bom, né? Tem uma casa aqui abandonada do lado. Parece que isso aqui era um estacionamento. E tem umas traças aqui. É, nessa caça grandona, eu já derrotei todas as traças. Eu vou derrotar as traças com um machado de pedra. Eu acho que isso vai dar mais dano. Porque minha espada é de madeira. E eu não acredito que eu perdi a minha espada de ferro, porque o zumbi me jogou lá embaixo. Mas aqui tem mais a última tracinha. Toma essa sua traça horrorosa. Ai, tem mais uma, gente. Que isso? Aonde sai essa traça aqui? Tem mais uma no banheiro. Mais duas. É, e tem uma outra casa aqui do lado que tá cheia de traça também. Meu amigo, da onde que surgiram essas traças? Não é por nada, não. Mas eu acho que essas traças aqui estão querendo fazer suas necessidades. E eu devo estar atrapalhando, né? Desculpa, senhoras traçinhas. Mas eu não tô, né? Aí, porque eu preciso passar aqui. Ai, ai, para de pular. Senão eu não vou conseguir te acertar, né? Bom, beleza. Já foram duas traças daqui. E agora eu acho que acabou. É, nessa casa aqui do lado já acabou também. E aonde você tá, hein? Eu tô nessa outra casa aqui do lado aqui, meu amigo. Tô voltando pra ele porque eu já terminei por aqui. Então eu acho que já acabou as traças. É só a gente pegar o nosso presente. Ou o pró. Meu amigo pró, a gente terminou com todos os monstros. Quer dizer, todas as traças. Ai, aquelas traças. Elas me aterrorizavam. Eu tenho medo. Eu tenho medo até de rato. Não, mas não tem problema não. A gente conseguiu derrotar todas as traças pra você. Então eu vou dar um presente pra vocês. Vocês vão conseguir ir pro Negra com isso aqui. Opa, obsidio e pederneira. Muito obrigado, pró. E agora parece que o nosso próximo bloco deve ser o bloco do Nether lá, K.R. Então eu já coloco o avião aí pra gente poder ir pra lá. E assim depois ir pro bloco do End. Sobe aí no meu aviãozinho de madeira e vambora, K.R. Acelera essa geringonça. Essa geringonça não acelera mais. Essa aqui é a velocidade máxima. Ainda bem que isso aqui tá ajudando a gente. Mas o negocinho é lerdo, hein? É, K.R. Mas pensa só. Se a gente tivesse que colocar bloco, ia ser muito pior. É, você tem razão. Aí vamos lá, agora eu tenho que pegar meu negocinho de novo. Ih, beleza. Tá aqui. É... Ah, entendi. Talvez a gente tenha que fazer um portal pro Nether, né? Bom, como não tem muita obsidia, eu vou colocar... Só que a gente precisa mesmo. Na verdade, deu certinho. Meu Deus, olha o tamanho desse portal aqui. Tá maior do que o necessário. Que exagero, né? Então tá pronto? Vambora! A gente precisa ir pro Nether, K.R. Partiu! Ué, que Nether diferente é esse aqui, K.R.? Oxe, que estranho. Ih, pera, tem uns lasers indo lá pro céu. E aparentemente, isso aqui era um labirinto. E a gente teria que chegar em cada uma dessas luzes pra completar o desafio. Bom, mas pra encontrar essas luzes aqui vai ser um pouquinho complicado, né? Por nada não, ok? Parece que esse labirinto aqui tá cheio de obstáculos, K.R. Mas, K.R., é muito fácil. É só a gente quebrar aqui a parede e passar pela parede. É, esquece. Não dá pra quebrar, não. É claro, né, seu cabeça oca. Não vai dar pra quebrar as coisas aqui. E eu já cheguei na primeira luz, que é a luz laranja. Então, deixa eu ver o que que tem. Calma aí. Olha só isso. Quer dizer que eu vou ficar muito forte agora. O que que tem? O que eu consegui é uma espada de nederita. Um peitoral de nederita. Na verdade, enderite. E aqui também tem um jetpack, K.R. Isso significa que a gente pode voar agora e passar por cima. É... Não dá, não. É fechado o teto. E a minha é blazerite. Eu acho que isso aqui é contra-fogo. E a minha eu não sei o que que é. Mas já tem um enderman aqui. A gente pode derrotar ele pra pegar as bolinhas do enderita. Ó, mas é essa, enderita. Meu Deus do céu, mas que enderita é bem forte, cara. É, mas pelo menos ele dropou aqui duas pérolas do enderita. Tá bom, já é alguma coisa. Começamos bem. Ó, e o bom é que agora a gente pode andar muito mais rápido com esse negócio aqui. Olha só. É verdade, ele é rapidona mesmo. Bom, e pelo menos agora eu consigo pra ver pra que lado tá as luzes. E essa luz tá pra lá, mas meu Deus do céu, é complicado, viu, Caio? É, e o bom é que a gente pode passar por todas as armadilhas que tem nesse labirinto. Verdade, olha só, galera. A gente teria que passar por isso aqui. E é só a gente passar por cima. Quem fez esse labirinto não fez muito bem, hein? Opa, eu achei aqui a luz roxa. Ô, Caio, calma aí que eu tô indo pra luz roxa aí. Mas é que eu tô meio preso aqui, que eu não sou muito bom com esse negócio de labirinto, não. Aí, tinha um ender meio chato aqui, mas eu derrotaria ele também. E agora eu tô com duas pérolas do ender. Meu amigo, tem um monte de item aqui. Vem pra cá logo, Caio. Tô tentando, mas eu não consigo chegar. Opa, tudo bom? Cheguei. Eu quero ficar com a besta. Você já é um besta. Você é a munição da besta. Eu sou o besto. Eu vou me livrar um pouquinho de itens aqui, porque tem tanto item aqui, Caio, que eu acho que eu não preciso de nenhum desses itens, não, viu? É, eu também. Tô jogando tudo fora aqui. Cara, tá poluindo aqui o visual do meu inventário. Por que você não colocou dentro do baú, hein? Eu acho que não é dela, não. Mas vambora. Meu Deus do céu! Vai, Caio, eu tenho uma arma aqui. Eu vou tentar derrotar esse enderman. Foi bem fácil, inclusive. Tá bom. Eu acho que a nossa arma e a nossa besta foi muito forte. E agora vamos continuar. E aqui tem um blaze. Ótimo. Vamos derrotar esse blaze também. Toma essa, blaze. Vai coletando os recursos aí, que eu acho que isso aí vai servir pra fazer as pérolas do fim lá. É, ele deixou cair oito varinhas de blaze aqui. Enquanto isso, eu vou derrotando mais um enderman aqui. Pronto. E mais um blaze aqui também. Toma essa, meu amigo. Essa besta aqui é muito boa. E essa arma aqui também é muito boa. Olha só. Ele nem consegue me pegar. Eita, Caio. Olha só isso. Caramba, é um blaze mutante. Acabou a munição da minha arma, Caio. Agora vai ter que ser na espada mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ele me jogou pro outro lado aqui. É, já acabou? É, eu derrotei ele. O bom da minha besta é que eu posso pegar as flechas tudo de volta. Já eu não. E o que é isso aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui são espinhos. Pera que tem um enderman aqui. Toma essa enderman, seu cabeça oca. Vai, derrota ele, Caio. Me ajuda. Ah, é, mas eu tenho que tomar cuidado que você vai acabar te acertando também. Bom, será que a gente tá chegando em algum lugar? Eu achei uma luz branca, Caio. E aqui tem o que, hein? Olha só. Mais uma parte da armadura e algumas maçãs douradas. É, maçã dourada encantada. Bom, isso aqui tá ficando mais fácil do que eu pensar, velho. Agora a gente não morre nem se a gente quiser. É, você tem razão. E agora só falta a cor rosa. E, na verdade, a amarela também, né? E derrotar alguns endermans e alguns blazes. E tá bom. Eu achei a cor rosa, KR. Beleza, moço. Pega os itens aí, porque eu tô bem longe da cor rosa. É, eu vou pegar os dois itens aqui. Tem duas espadas. Uma azul e uma vermelha. Opa, então eu tô voltando pra aí. Calma aí. Meu Deus, e essa espada aqui? É a espada mais forte que eu já vi na minha vida. Opa, chega aí. Cadê? Deixa uma comigo, hein? Olha só isso aqui. É claro que eu vou deixar uma com você. Toma essa, seu enderman feioso. E, beleza. Olha só isso. Derrotamos. Rapaz, ela dá 57 de dano. Ela é muito forte. A minha só dá 6. 6? É, olha só. Ai, tá falando sério. Isso aqui não é 6 nunca. E olha que você tá com a armadura boa, hein? Eu encontrei a saída do labirinto, mas falta a gente encontrar ali a luz amarela ainda. Então vamos pra lá, que essa é a última luz. Vou testar a minha espada aqui e desce blazer. Ai, ai, calma aí. Eu tô voando. Toma essa. Toma essa, meu amigo. Eu joguei ele longe. E agora é só dar uma olhada pra ver o que tem no baú. O resto das armaduras. E ainda tem o escudo. Que legal. Essa armadura aqui, ela é muito bonita. E muito forte também, por sinal. Por enquanto, eu não vou nem usar o escudo. Mas vamos lá. Ó, tem mais um blazer aqui. Eu já vou derrotar ele, tadinho, que ele é bem fraquinho. Toma essa, seu blazer feio. E eu já tenho 12 pérolas, KR. Eu só tenho duas pérolas. Mais blazer, eu tenho um monte. Bom, então vamos sair desse labirinto. E agora a gente precisa voltar pro portal e voltar no mundo normal. Aqui está o portal. Vambora. E você quer saber de uma coisa? A gente não precisa nem mais desse avião aqui. Agora a gente pode voar simplesmente com a mochila jato. Até que enfim, né? Porque você viu, era lerno. Para de reclamar do avião, tadinho. Eu gostei tanto dele. É, ele foi bom. Ele ajudou demais. Mas agora vambora. E a gente já chegou aqui, galera. E olha só. Já fiz aqui o pozinho de Blaze. E beleza. Olha o duende. E agora tudo que a gente precisa fazer é chegar naquele bloco gigante ali. Porque é aquele bloco gigante que a gente vai ir pro The End derrotar o dragão. E esse bloco é bonito, hein? É, ele é todo decorado, é igual que fosse o duende mesmo. Vamos entrar lá logo então. Então vamos lá. Agora a gente só precisa colocar aqui as pérolas. Eu tenho 12. Eu acho que vai dar certinho, hein? Vamos lá. Só mais 3 e pronto. Agora a gente já consegue ir pra lá, Caen. Será que a gente vai conseguir concluir o nosso desafio? Eu acho que sim. Com esses itens super fortes que a gente tem, a gente consegue. Então bora. Bom, eu vou comer uma maçãzinha aqui. E a gente já tem que ir destruindo essas coisas aqui do dragão, hein, Caen. É, você tem razão. Comer uma maçãzinha aqui também. Vamos lá. Vou usar aqui minha besta, né? Já que eu tenho um monte mesmo. Isso aí. E vai acertando o dragão também pra ele já ir descendo. É, toma. Meu Deus do céu. Essa besta é muito forte. Eu acho que tu vai conseguir derrotar o dragão antes dele chegar no chão. Então derrota ele aí, Caen. Vai. Meu amigo, toma essa, dragão. Essa besta é muito forte. Isso foi muito fácil, mano. E agora, vamos levar o ovo do dragão pra mostrar pra todo mundo que a gente venceu ele. Isso aqui foi um desafio bem fácil pro Kaiser K.R. Com certeza. Conseguimos. Bem fácil. Agora eu vou ficar aqui com um milhão de experiência. Hoje nós vamos construir casas seguras para se proteger de um monstro aqui no Minecraft. E temos que fazer desde casas de itens aleatórios até casa dentro de um só bloco. E vamos passar por vários desafios para sobreviver. Será que vamos conseguir? Ou o monstro vai nos pegar? E tá aqui, galera, o monstro que a gente vai precisar derrotar se a gente quiser sobreviver. Meu Deus do céu. Parece um golem de ossos. Não parece, Caen. É um golem de ossos. É isso que eu disse. É um golem de ossos. Ele só não ganha o prêmio de monstro mais feio do mundo porque você tá em primeiro lugar, Caen. Ah, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. De nada. Você é o campeão. Pera aí. Você tá falando que eu sou mais feio? Ah, se você virou. Eu tô me chamando de feio. Não, não, não. Não era isso que eu queria dizer, Caen. É que sua beleza é um pouco diferente. Mas a gente não tá pra fazer isso agora. O que a gente tem que fazer é passar pelo primeiro desafio. E tá atrás daquela porta. Ó, então vamos passar, meu amigo. Só que eu tô com um certo tipo de medo porque essa porta tá saindo fumaça. É, tá saindo fumaça. E não tá trancada. Igual todas as outras portas. Então eu vou deixar o meu amiguinho Caen entrar primeiro. Fica à vontade, Caen. Não, meu amigo. Pode dar você na frente. Você é muito mais corajoso do que eu. Sempre sobra pra mim, né? Vambora, eu não quero nem ver entra. E a gente foi mandado pro meio do deserto. E no meio desse deserto a gente vai ter que sobreviver. Montar uma base e ficar bem seguro. Só que tem um problema. Aqui não tem nada, K.R. A única coisa que vai ter daqui a pouco é uma chuva. E uma chuva no deserto. Chuva no deserto? Que estranho. Mas na verdade tem sim, Caen. Olha só, tem um acampamento aqui. Ah, tá. Isso aqui vai ser sua base? Então você vai se proteger do monstro simplesmente entrando aqui na barraquinha. É, pensando bem, não é uma boa ideia não, né? Mas a chuva que vai vir é uma chuva boa. Então vamos lá, chuva. Pode começar a cair. Já começou a chuva. Olha só isso, meu amigo. Que legal. É uma chuva de itens aleatórios. Ou seja, K.R. A gente pode ficar muito forte, mas a gente tem a chance de ficar muito fraco e não conseguir nada pra derrotar o monstro também. É, e dropa muito lixo. Olha só, tem uma, duas, três, quatro camas só aqui. Então tudo que eu vou precisar aqui é de uma madeira. Bom, eu já tenho uma chuker box pra... Armazenar os blocos mais importantes que a gente precisa. A gente vai precisar de madeira. E isso a gente tem certeza, né? Com certeza. Eu já consegui aqui um capacete de nederito pra mim. Caramba, capacete de nederito aí pra mim não vem nada de bom. Eu vou estocar alguns diamantes aqui. Bom, a água é importante. As ferramentas, eu tenho aqui agora uma pazinha, K.R. Muito bom, meu amigo. Consegui agora um peitoral de nederito. Caramba, tu tá bom mesmo. Eu não encontrei nada ainda. Uma calça de diamante. Caramba, eu vou pro lado do K.R. aqui. O que tem aqui de bom, K.R.? Sei lá, só tô andando aqui, ó. Já tô com a armadura completa. Tá meio aleatório, mas eu consegui. Eu consegui uma calça de nederito. Aí sim, hein. Muito bom, eu tinha visto por aqui um totem da mortalidade, mas sumiu. Ah, achei a calça de nederito. Beleza. Não valeu por nada não, mas se você achar alguma outra coisa aí, eu também preciso, tá? Por exemplo, um peitoral de ouro que tá aqui. Cadê o peitoral de ouro? Achei! O peitoral não é bom, mas eu tenho uma maçã dourada encantada. Muito bom, muito bom. Já dá pra ajudar, pelo menos. Opa, eu consegui um peitoral de nederito sem querer. Ai, tem um capacete aqui, galera. Eu preciso desse capacete. Rápido, pega, pega, pega o capacete. Beleza, capacete de nederito. De careta de diamante. A gente vai jogando aqui. Olha só, galera, agora sim. Eu tenho uma careta de diamante também. Olha só, consegui dinamite. Agora você precisa achar... Ah, peitoral de ouro, achei. Caramba, o KR tá muito sortudo, mano. Um totem da imortalidade. Não acredito que eu consegui um totem da imortalidade, KR. Boa! Eu acabei de achar um aqui também. Ah, não, ele sumiu. Bem, não, não que eu cheguei aqui. Então a gente tem que pegar rápido. Senão os itens vão sumindo, galera. Nossa, um peitoral de nederito rápido. Agora sim consegui um totem da imortalidade. Mas, ó, Carlos, a gente tem que conseguir blocos pra conseguir se proteger. Ah, lá em blocos eu consegui uma rocha e a mãe, KR. Meu Deus do céu, aí sim. Também tô conseguindo blocos de barreira. É, bloco de barreira é bom. Mas tá vindo os itens muito ruins, que não vai dar pra fazer uma casa boa e nem colocar armadilha se continuar desse jeito. E eu tô full nederito, cara. Olha só, aí sim, galera. Pelo menos a gente pode enfrentar esse monstro mais tranquilo, né? Que aí ele tá super protegido de armadura. É, eu também, meu amigo. Acabei de encontrar aqui um arquinho. Ih, tem até um comando de bloco aqui, ó. Vou pegar pra gente digitar uns comandos doidos aqui, ó. Mas não dá, a gente tá na sobrevivência. É, por isso que eu tô falando que eu não vou pegar isso aqui. Tô contando aqui bastante bloco de madeira. Eu consegui ter algumas obsidians. Eu já consegui dois blocos de diamante. Ih, aqui tem mais um totem da imortalidade. O que que eu jogo fora? Vou jogar isso aqui fora pra pegar e... E é o meu totem! Ah, não, ele sumiu. Ah, os itens sumiram! Ah, não, eu não acredito, não acredito, Kais! Acabou tudo, Kair, deu ruim. Isso quer dizer que o monstro já tá vindo. A gente só tem um pouco tempo pra gente fazer a nossa base. Tá, então eu coloquei aqui alguns itens nesse baú. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ai, meu Deus do céu, coloquei dois blocos de madeira só? Nossa, muito útil. Pois é, eu também peguei aqui uma choker box e só tem quatro tábuas de pinheiro. Meu amigo, a gente tá enrolado. Bom, mas não tem problema, eu já tive uma ideia. A gente pode fazer uma torre, Kair. Boa ideia! Só que assim, precisa ter madeira, né? Ah, eu tenho bastante madeira aqui, eu consegui. Agora faz uma escada pra gente. Enquanto eu vou fazendo aqui uma plataforma. Bom, não vai ser com os melhores blocos, assim. Mas tem uma plataforma aqui. Vou até colocar aqui um bloquinho de bedrock. Agora sim, esse é o melhor bloco da nossa base. Pronto, uma plataforma a gente já tem. Agora só falta a escada pra subir. Não, não falta mais. E aqui nessa placa a gente coloca a base pobre do Kair. É uma base pobre, mas pelo menos eu tenho aqui um pouquinho de lava que dá pra proteger, gente. Olha só. E não só você, Kair. Eu também tenho. Mas eu acho melhor a gente colocar essa lava aqui embaixo, né? E não aí em cima. Ah, colocar aqui em cima, ela vai escorrer pro lado, ó. E vai pegar um espaço maior. Hum, se bem que você tem razão. E aí a gente pode cavar aqui embaixo, então. Que aí ela vai pegar um espaço ainda maior, né? Boa ideia. E olha só, eu tenho aqui duas dinamites que a gente pode colocar justamente aqui em cima. Quando o monstro estiver chegando. Ah, aqui em cima é onde? Aí em cima é onde a gente vai ficar, né? Exatamente, você coloca a TNT aqui. Aí quando você acender ela vai cair lá embaixo, né? Isso, aí vai explodir nossa base. A gente vai cair no chão, o monstro vai pegar a gente. E a gente ainda vai cair na lava. Isso não é uma boa ideia. É só a gente subir mais um pouquinho. Eu não tenho bloco, Kair. É, eu também não. Ah, a gente vai ter que dar um jeito, Kair. Não tem muito pra onde fugir, não. Mas eu tenho mais um balde aqui de lava. Então eu acho que vai ser super de boa. Bom, aonde é que tá a mesa de trabalho? Tá na mão. Tá no chão, né, na verdade. Agora a gente tem que fazer aqui umas espadas. No caso, você já tem espada, né, Kair? Tenho sim. Ah, e olha só o que eu vou conseguir fazer aqui pra gente. Vem cá só olhando e... Olha na minha mão, Kair. Deixa eu ver. Ah, espinho, muito bom. E aí a gente meio que espalha o espinho aqui embaixo. Porque esse espinho dá muito dano. Então todas as vezes que o monstro pisar no espinho, ele vai tomar um dano absurdo. Porque o espinho é de diamante. Então ele não vai conseguir pegar a gente. Pronto. Essa base aqui tá horrorosa. Mas pelo menos, se for funcional, a gente tá bem. E não é por nada, Kair, mas eu tenho 5 maçãs douradas encantadas aqui. Poxa, me dá um pouquinho. Eu fui pegar uma, na hora que eu peguei ela desapareceu. Toma duas pra você. Já tá de bom tamanho, meu amigo. Eu coloquei aquela madeira ali na frente pra, se caso não funcionar, a gente consiga colocar a dinamite longe da nossa base. Eu tenho um balde de água, se nada funcionar, a gente usa ele. Só que antes do monstro aparecer, porque ele já tá vindo, eu vi que você esqueceu o like. Ajuda a gente aí deixando o like, vai. Deixa o like nesse vídeo, não custa nada, sua mão não vai cair, nem seu dedo. E agora que você foi gente boa e já deixou o like, é só esperar. Eu acho que eu tô vendo ele ali na frente. Ai, Kair, o monstro tá ali. Tá vindo, pode vir, seu golem de osso. Meu Deus do céu, mas é um golem bem do feio. E ele é muito grande, olha só, irmão. Olha que é a nossa base. Eu acho que ele vai sentar a gente de lá de baixo. Fica atrás da cruz de tempo, Kair. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Kair, o que você fez? Tinha que ter feito uma base mais alta. Ah lá, ele tá tomando dano do espinho, ó. Tá vendo? Ele tá conseguindo sentar. Parece que o osso dele tá quebrando, Kair. Também esse espinho é muito forte. Vem, esse é o monstro. Toma essa aqui. Ai, meu Deus do céu, ele bate de longe. É isso, vai, Kair. Fica ali, ele tá quebrando, galera. Parece que vai dar certo. Isso aqui vai ser fácil demais. Olha só, muito bom, Kair. Eu sou o melhor criador de base da Terra. E apesar da minha base estar horrorosa, tu errou. Eu vi, tá, Kair? Ninguém viu, ninguém viu. Ai, eu ainda tinha uma maçã. Mas o primeiro desafio a gente venceu. Agora bora pro segundo, que vai ser ainda mais difícil. É, parece que agora o nosso monstro mudou. Esse aqui não é mais um golem de osso. Ele é um golem de vidro agora. Meu Deus do céu, que negócio esquisito. Tá ficando cada vez mais estranho. Será que esse cara é mais forte que um golem de osso? Porque nos meus cálculos, o golem de osso seria mais duro que um golem de vidro. Ó, a gente vai descobrir o nosso próximo desafio. E agora, gente, tem essa porta aqui. E ela já liberou, Kair. É só a gente entrar pra passar pro desafio e ganhar os itens pra construir. Então vamos lá, meu amigo. Vamos entrar nesse portal aí. Já chegamos aqui no joguinho do Roblox. E tá eu e o Kair aqui. Só que o Kair ficou maior. Ó, o que que aconteceu com você, Kair? Ô, Caspar, para de gracinha, que eu tô aqui fora. Eu não sou esse porco feio, não, tá? Ah, tá bom. Eu achei que era você, porque os dois não tomam banho. Foi por isso que eu confundi. É, se bem que, por exemplo, pra pensar bem, nosso estilo tá igualzinho. Ó, quer dizer, eu tomo banhozinho, ouço sem vergonha. Ah, não foi o que eu quis dizer. Mas hoje a gente tem que fugir da fazenda. É só a gente abrir esse portãozinho aqui e dar no pé da fazenda. Ah, mas tá trancado, né? Óbvio. É claro, né, seu cabeça louca. A gente vai ter que passar por coisas muito mais difíceis se a gente quiser sair daqui. Como, por exemplo, entrar nesse balde. Ah, não, não dá, não. Acho que não dá mesmo, não. A gente vai ter que andar aqui assim, ó. Ué, encostei naquele negócio e ele voltei aqui no começo. Ah, tá. Eu tenho que pular por cima. É, Kair, você não pode encostar no que aparenta ser um leite. Ai, eu caí. Eu não quero comprar nada, tá bom? Tô sem dinheiro. Bom, isso aqui é bem difícil, viu? É, bem difícil mesmo. Mas se você pular em linha reta é mais fácil. É, você tem razão. Passar a senha é bem mais fácil mesmo. E agora a gente já conseguiu fugir, pelo menos, desse celeiro. Agora vamos embora, Kair. A gente tem que subir aqui. Descer nesse lugar esquisito. Pera aí, aonde é que eu tô? Eu fui levado pra outro lugar, é isso? Meu Deus do céu, que estranho. Olha só o tamanho daquele trigo. É maior do que o celeiro, meu Deus do céu. Kair, me espera. Meu bonequinho caiu e parece que tá fazendo cocô agora no chão, Kair. Olha isso. Ai, meu Deus do céu, eu também. Pera aí, tu tá cagando em mim, véi. Sai fora. Agora sim, a gente tem que subir nesse lugar esquisito aqui. Eu posso passar aqui, né? É, eu posso, mas a gente vai ter que fazer parkour, Kair. Esse aqui parece aquele negocinho de feno, com o milho de cavalo. Ixi, caiu lá embaixo. Tô bem de boa aqui embaixo, desmontado. Agora eu nasci. Aí, eu cheguei aqui na frente, nessa plataforma. Vambora, Kair. A gente tem que escapar desse negócio logo. E é umas coisas esquisitas que tem nesses jogos de Roblox que eu vou te contar. Ai, eu nem pisei. Que mentira. O Roblox me odeia, Kair. É, eu tô vendo isso. Eu já tô aqui em cima, meu amigo. Vambora. Eu tô até dando. Espera um pouquinho aí, vai. Bom, agora sim. Vamos testar o nosso equilíbrio aqui, hein, Kair. Caiu, já era. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá balançando. Ai, tá balançando. Tá balançando. Brincadeira, tá nada. Nem tá balançando tanto assim. Ai, ai, ai. Não vai cair, Kair. Agora tem que subir nesse negócio aqui. Ih, tem que ser um pouquinho difícil, hein. Olha, a gente tá chegando... O que que a gente tá, hein? Eu não faço ideia. A gente tem que ir pra parte branca ou pra parte amarela? Vamos se dividir. Você vai pra parte branca e eu vou na parte amarela. Ai, meu Deus do céu. Não dá o negócio. Puxa sozinho. A gente saiu do desafio do Roblox direto pra cá. E aqui tem um baú. Que negócio estranho. Passamos pela porta branca. Ai, meu Deus do céu. Olha o tanto de jeito que tem nisso aqui, meu amigo. Eu não quero nem saber. Eu vou pegar um pouquinho dessas coisas aqui que eu vou precisar. Tem um monte de armadilha aqui. Que legal. Bom, aparentemente a gente tá numa vila, galera. E daqui a pouco o golem de vidro vai invadir aqui. Então já tem um lugar perfeito pra gente fazer a nossa casa. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai querer criar uma ponte pro monstro vir? Exatamente, Kair. Vou criar logo uma ponte aqui. Na verdade, já tem uma ponte. Só que a gente vai ter que criar um pouquinho melhor dessa ponte, né? Que essa ponte aqui tá bem feia. Tá feia e tá muito pequenininha também. E agora a base é a seguinte, Kair. Vamos fechar isso aqui de pedra. A gente não vai fazer uma base muito grande. Porque a gente não tem muitos blocos. E o monstro já tá chegando também. Tem que ser bem rápido e bem seguro, né? Então a gente vai fazer meio que um mini castelo aqui. Tá bom, vou deixar você acostumar já que eu tô sem pedra aqui. Só tô com madeira. Nada não, hein? Eu acho que minhas pedras vão acabar. Então acho que a gente vai ter que botar um pouquinho de madeira também. Eu acho que aqui nem precisa de porta. A gente pode deixar esse espaço livre. Ah, então tá bom. Aqui embaixo a gente pode colocar armadilha, Kair. A gente pode colocar as armadilhas aqui na ponte também, né? Sim. Aí na ponte e aqui embaixo. Boa ideia. Eu tenho aqui um monte de espinho. Então acho que eu posso colocar o espinho já mais perto aqui da nossa casinha. Ai, Kair, por que você não avisou que colocou o espinho atrás de mim? Ué, eu acabei de falar que pode colocar o espinho aqui perto da casa. Ah, mas eu lá ia saber que você ia colocar justamente atrás de mim? Eu não tenho olho nas costas não, viu? Bom, e aqui, Kair, perto da água, a gente pode fazer um poço. Um poço? Como assim? É, um poço de água falsa. A gente tem balde de água falsa pra colocar aqui. Ah, legal. Entendi. Boa ideia. A gente coloca um aqui, que eu só peguei um pouco. Ah, não. Peguei bastante aqui. E essa água aqui, você já sabe, né, Kair? Essa água aqui, ela dá dano. E a água falsa é muito poderosa. Então nós vamos ter que tomar cuidado com isso. Ah, aqui eu tive uma ideia. Eu vou colocar aqui, tipo que fosse uma ponte, pro monstro não ir lá pra água. E passar bem em cima aqui das nossas armadilhas. E o legal é que eu fiz água falsa infinita. É sério isso? Que maneiro. E agora a gente pode estender um pouquinho mais o nosso lago de água falsa. Então o monstro já vai passar aqui tomando muito dano. Agora sim, ele vai pisar aqui achando que é água tranquila, mas na verdade não é. Não é por nada não, mas eu vou fazer aqui uma escadinha pra gente subir, né, e chegar até aí. Senão vai dar ruim pra gente. É, eu também acho. Na verdade, pode fazer o seguinte. Em vez de fazer uma escada assim de pedra, a gente bota escada e escada mesmo. Kair, fala sério. Já tá bom, o monstro tá vindo aí. Sobe logo pra essa casa. Tá bom, vou subir. Deixa eu tirar daqui, né, que vai que o monstro passa por esse canto, né. Quebra aqui, ó. Vambora. Ah, eu esqueci doutor armadilha. Tem isso aqui, mina. Ah, então bota a mina aí, né. Vou espalhar mais aqui na frente assim, ó. Vai destruir a casa dos villagers toda, Kair. É importante destruir o monstro. A casa dá pra construir de novo depois. É, Kair, deu ruim aí, hein. É, eu acho que o villager passou por cima da armadilha e explodiu tudo. Vamos ter que consertar. Não era pra ele isso. Ai, que villager mais burro. E pior que as armadilhas estão quase acabando. Só tem mais sete aqui agora. Mas o pior é que eu não tenho bloco suficiente pra consertar esse buraqueiro que fez aqui. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que o villager fez isso. Bom, esse é o máximo que eu consegui fazer, Kair. Eu espero que não venha nenhum outro villager aqui e explodir as armadilhas, meu amigo. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a base. E a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já se inscreveu e deixou o like no canal. Não nada de coraçãozinho. Mas agora que você já comentou base, eu acho que o golem de vidro pode vir tentar enfrentar a gente. Parece que ele chegou. Ele tá ali na frente, Kair. Meu Deus do céu, Kair. Será que essa armadilha vai funcionar? Bom, não sei. Parece que ele tá procurando a gente. Ele é meio seguido. Toma essa. Mas peraí. Ele é de vidro e não foi destruído. E vidro pega fogo? Essa eu não sabia. Meu Deus do céu. Eu acho que ele vai derreter, moça. Ih, olha lá. Ele agarrou na água. Mas ele tá vindo pra cá. Eu acho que ele já descobriu a gente, Kair. Meu Deus. Ele explodiu mais uma vez, Kair. Não é por nada, não. Mas esse caminho tá dando super certo, Kair. Bom, super certo? Acho que não, né? E ele tá passando, Kair. Vai dar ruim pra gente. Só que ele tá tomando dano da água falsa. Pode vir, mostrando. E para de girar e vambora logo. Meu Deus do céu. Ele tá chegando, Kair. Ele tá chegando. Ele é muito poderoso. Tomara que os nossos espinhos funcionem. Bom, eu não sei não. Por que ele tomou aquele dano lá das explosões e não rachou até agora? Agora ele tá preso aqui no espinho. Por que ele embaixo que eu coloquei o ventilador? Ele empurrando ele pra frente. Ele vai ficar ali pra sempre. Ele não consegue chegar aqui. E o bom é que ele já começou a rachar. Isso vai ser fácil demais, seu golem. E o bom é que a gente pode descer aqui. Dá a batida nele aqui. Toma essa, seu golem. Ai, meu Deus do céu. Ele me jogou aqui atrás. Pois é. Muito bom. Viu, sua cabeça oca? Fica batendo nele daí mesmo. É, agora eu vou ter que ficar aqui embaixo, aqui, esperando. Bom, mas eu acho que esse golem já era. Ele não vai conseguir chegar até a gente mesmo. E pronto. Quebrou o golem de vidro, Kair. Conseguimos derrotar esse monstrego vieio. E o nosso próximo inimigo seria esse golem de obsidiana. É, meu amigo. O nosso desafio tá ficando cada vez mais difícil. Essa vez é um bloco que não quebra. Não, ele não é um bloco. Ele é um golem. É um golem de um bloco que não quebra. Quer dizer, até quebra, né? É, mas é muito difícil. Mas pra gente conseguir derrotar ele, vamos ter que passar por o desafio que tá atrás dessa porta. Então vamos entrar e começar o desafio. Aqui, bora. Ai, 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 ai. Calma aí. E o desafio era um dropper. Galera, a gente teria que passar por esses escudos gigantes até cair lá embaixo na água. E se a gente conseguir, galera, a gente vai ficar pelo menos 5 minutos no criativo pra construir uma base contra aquele golem de obsidiana. Então a gente precisa achar água, Kair. Eu não vejo nada daqui de cima. Eu também não. Não, mas eu vou pular aqui só pra gente descobrir mais ou menos onde é que tá. Vou descendo aqui. Ih, meu Deus do céu, tá facinho, Kair. Ah, onde? Olha só, a gente só tem que pular aqui e descer nesse meio. Ele tá nesse meio um pouquinho mais pro lado da esquerda. Calma aí, nesse meio aqui? Isso aí. Tá, então um pouquinho mais pro lado da esquerda. É da direita, Kairi. Ué, eu desci pelo outro lado. Onde eu desci era pra esquerda. Era da direita, tu me enganou, hein. É, eu acho que por onde que eu desci era pra esquerda. Eu acho que eu desci por lá. E eu vou descer aqui, então. E vou tentar pegar isso da direita, já que eu já achei. E tá bem aqui, tá bem aqui. Vou conseguir, vou conseguir. Ah, faltou um pouquinho só. Minha vez, tô indo. Olha só, onde eu desci é pela esquerda mesmo. E eu... Nossa, eu quase consegui. Mas agora eu vou conseguir, porque o meu é da direita. Ah, não vou conseguir, não. Eu pulei errado. Ah, seu cabeça, ó. Para de mim, Kairi. Eu tô rindo porque foi engraçado. Eu também não tô conseguindo. Eu acho que se eu pular daqui, eu vou me dar melhor, né? Se eu não cair nesse primeiro aqui já... Ai, ai, ai. Não, aqui é muito mais difícil. Ai, socorro, socorro. Errei tudo. Minha vez de novo. Vambora. Eu tô chegando agora, eu vou conseguir. Oi, eu não me chamo. É, fala um nome esquisito aí, Kairi. Zirigudim. Zirigudim. Meu nome agora é Zirigudim. Ah, não, pera. Não, meu nome é Zirigudinho. Você conseguiu? Eu consegui. Então, agora o seu nome é Zirigudim. E agora é minha vez. Se não, eu vou me chamar Zirigudim. É, não, eu vou me chamar Kairi. Eu vou me chamar Kairi. É, isso aqui eu errei, mas agora eu vou fazer certo. Vai lá, Zirigudim. Não, eu sou o Kairi. Sai fora. Bom, esse lado aqui tá muito difícil de cair. Então, talvez se eu tentar cair aqui, eu consigo. Ah, eu não consigo nem cair, Kairi. Não tô conseguindo nem cair. Vai naquele lado esquerdo que eu te falei. Não, porque agora eu vou conseguir, eu vou conseguir. Cair, Kairi, conseguiu. Eu falei, eu sou muito bom. Muito bom. Agora a gente é dupla de Zirigudim. Sai fora, eu me chamo Kairi. E eu me chamo Kairi. Ganhamos o criativo, só temos cinco minutos. Kairi, tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. A gente vai pegar aqui o bloco e vamos construir uma torre até o céu. Claro que a gente não vai fazer isso, né, Kairi. E assim vai ser muito mais difícil de derrotar o monstro. Então, eu já tive uma outra ideia. Não sei se eu quero ouvir, porque a sua primeira ideia foi muito ruim. Olha só, pega essa ferramentinha aqui. E acerta a sua cabeça. Ah, não, você tá no criativo, não dá pra acertar a sua cabeça. Tá. É, seu cabeça, não é pra acertar na minha cabeça, não. É pra acertar na tua cabeça. Ah, acertando o criativo também não dá. Enfim, é o seguinte, Kairi. Com essa ferramentinha, a gente consegue abrir qualquer bloco. Por exemplo, a gente marca aqui. E olha só, a gente abriu um bloco de diamante. Ah, entendi. Então, tu quer fazer uma base dentro de um bloquinho, é isso? Exatamente, meu amigo, exatamente. Só que eu acho que eu acabei abrindo demais, Kairi. E agora, o que eu faço? Eu acho que a gente vai ter que quebrar esse aqui e colocar um outro. Era só ajeitar. Ah, eu já sabia. Eu abri de novo. Mas eu ajeitei, foi o problema não, viu? Que é triste comigo, não. Tá bom. Olha só, é só a gente pegar esse bloquinho de diamante e tcharam. Beleza, moço. Agora a gente pode deixar essa aqui como a nossa casinha. E colocar algumas armadilhas em volta dela. É, mas a gente tem que fechar, né? Pra isso aqui ser uma... Mas, Kairi, como é que a gente vai caber aqui dentro? E se eu não me engano, isso aqui é uma casinha, mas uma casa é bem pequenininha. E aqui eu vou fazer o vidro, inclusive. Pra gente entrar nessa casinha aqui, é muito simples. Pega esse controle aqui. Ele é o controle de tamanho. Quer dizer que eu posso ficar pequenininho com esse controle? Exatamente. Pode ficar pequenininho ou pode voltar ao tamanho normal também. Deixa eu ver. E olha só, eu fiquei pequenininho mesmo. Agora eu vou caber dentro dessa casa aqui. Beleza, entrei. Tô aqui dentro desse bloco, Kairi. Me espera que eu vou entrar também, meu amigo. Eu acho que a gente aqui dentro vai estar muito protegido. Só que se aquele golem pisar na gente, a gente vai morrer. Ah, mas isso aqui é um bloco de diamante. Eu acho que ele não vai conseguir quebrar o bloco só pisando. Mas eu vou colocar aqui também, Kairi, uma armadura muito especial que tem aqui no criativo. Olha só. A gente coloca aqui e beleza. Agora eu fico bem mais forte com essa armadura. E se ele pisar em mim, eu não morro tão fácil. Vou copiar a sua ideia e vou colocar também. Ah, se eu copio. A ideia é boa, a gente copia mesmo. E agora a gente vai pegar aqui espinhos de nederita e vamos colocar nesse lugar aqui, Kairi. Não vai dar pra gente entrar na casa desse jeito, mas eu acho que vai ficar forte pelo menos. A gente pode colocar o espinho depois que entrar na casa. Tá, e a gente também pode colocar o espinho em cima da casa. Olha só que legal. Mas aí, o espinho em cima da casa tem que ser de diamante. O Kairi vai combinar com a casa. Aí, ó. Que legal. Olha a nossa casinha, Kairi. Que legal. Ele é um sinto parecendo um castelinho. Pronto, fizemos um castelo. E agora aqui a gente pode colocar também lava em volta da casa. Muito bom, amigo. Tô melhorando aqui o terreno pra gente, que tem mais espaço pra colocar as armadilhas que a gente quer. Então, enquanto isso, eu vou colocando lava aqui. Tomando cuidado pra não se queimar, né? É importante também. Meu amigo, olhando a nossa casinha. Do tamanho normal, ela tá muito legal. É, mas pequenininha, ela também tá muito top. Eu acho melhor a gente fazer aqui uma ponte, Kairi, pra gente atravessar. E aí, a ponte pode ser de diamante mesmo. Acho que vai ficar da hora. Se liga na ponte, Kairi. Olha só. Não é que o negócio ficou legal mesmo? E aqui, pra gente ter certeza que a gente não vai cair, vou fazer uma ponte aqui. E vou fazer um suporte pra gente segurar. Pronto, coisa linda, Kairi. Olha só a pontezinha feita. Aqui a gente pode fazer assim. Aí agora tira essa parte daqui de baixo e coloca uma lava aqui embaixo. Ela já tá aí, Kairi. Muito bom, meu amigo. Esse negócio tá muito da hora. Agora só pra dar uma enfeitadinha aqui, né? Pra ficar em formato de ponte mesmo. Vou fazer esses detalhes. E pronto. Ficou a ponte bonita. Ficou muito legal. Essa aqui é a casinha mais bonita que a gente já fez em um bloco. Mas agora a gente tem que entrar, porque o nosso criativo tá acabando. Ai, meu Deus do céu, você tem razão. Corre. Vou pegar logo uma espadona aqui, Kairi, que eu não sei se esse monstro é forte. Toma aqui uma pra você. Acabou meu criativo, Kairi. E esse, o meu também. Ainda bem que você pegou essa espada. Galera, o monstro deve tá chegando aí. Não, não é aquele porco ali. Aquele porco ali é bem pequenininho pra ser o monstro. E a gente tá pequeno. Imagina o tamanho do monstro agora. E ali está o monstro. Olha o tamanho disso, Kairi. Meu Deus do céu, ele é muito grande. Kairi, ele é muito grande, ele é maior do que o céu. Não, não é maior do que o céu. Mas comparado a nossa casa, ele é bem grande mesmo. Aí, ele tá bem aqui em cima. Ih, Kairi, ele tá rachando já, olha só isso. Então a gente tem que bater nele. É porque o espio de netherite é muito forte. Meu amigo, ele tá muito grande. É muito engraçado ver ele daqui de baixo. Eu tô vendo. A gente parece duas formiguinhas aqui. E parece que ele vai ser derrotado bem fácil. Tá espadado nele, Kairi. Bate nele, bate nele. Boa, conseguimos. Ai, ai, isso aqui foi muito fácil. E acabou que a gente conseguiu, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.